Esse aqui é mais um livro de divulgação matemática. Ele se chama Um Convite à Matemática com Técnicas de Demonstração e Notas Históricas, de Daniel Cordeiro de Moraes Filho. Mais um livro da Sociedade Brasileira de Matemática, da coleção do Professor de Matemática. Então, é um livro razoavelmente grosso. Não é tão grosso, né? Então ele vai ter aproximadamente 303 páginas. E vamos ver um pouco sobre o que ele trata, né? E aí, capa... uma capa que não é dura. Aqui, ó, ele vai abordar esses temas. O que é um teorema? O que é uma demonstração matemática? Quais as principais técnicas de demonstração? Como proceder para resolver um problema matemático? Como as ideias da matemática funcionam? Então, esse tipo de questionamento ele vai trazer aqui. Dando uma olhada no índice, no sumário, encontramos o seguinte. O primeiro capítulo, as notas matemáticas. Para que servem as notações matemáticas? Algumas notações mais utilizadas? Alguns fatos sobre as notações, o alfabeto grego, fatos importantes sobre o uso de carta, de certas notações, e por aí vai. Como representar o infinito? Curiosidade sobre o número pi. Curiosidade, né? Como surgiu o símbolo de igualdade? Problemas envolvendo raciocínio lógico. Capítulo 2. Como se expressa um fato matemático? Um pouco de lógica. Então, aqui ele vai mostrar as sentenças, sentenças abertas, quantificadores. Os quantificadores universal, existencial, linguagem de conjuntos e lógica, os paradoxos lógicos. O capítulo 3 vai trazer um pouco mais de lógica matemática, tabelas de verdade, sentenças equivalentes, sentenças condicionais e implicativas. E aí o capítulo 4 vai trazer sentenças condicionais e implicativas. Condições necessárias e suficientes. Isso aqui é muito importante na construção lógica. E aí ele vai abordar sentenças condicionais, implicativas, linguagem de conjuntos, a verdade das premissas. Uma parte muito importante da lógica. Aqui, se vale a ida, vale a volta, a recíproca de uma sentença. Aqui vai trazer o condicional, o bicondicional. Desvendando os teoremas. O que é um teorema? Hipótese e tese. Um pouco mais aqui, o capítulo 7. Desvendando os teoremas. Mais tipos de teorema. A generalização de um teorema. A família dos teoremas. Teoremas de existência e unicidade. Capítulo 8. Desvendando as definições matemáticas. O que é uma definição matemática? Modelos axiomáticos. Convenções matemáticas. Aqui, noções primitivas e axiomas, através das quais nós construímos toda uma teoria. O modelo axiomático. Por exemplo, a geometria plana, a geometria espacial. É toda construída em um modelo axiomático. Que foi, inicialmente, construído por Euclides. E aqui, mais algumas palavras sobre modelos axiomáticos. Axiomatização da adição de números reais. O modelo axiomático em outras áreas. E aqui, a gente vai avançando ainda mais. Conjecturas e contra-exemplos. Demonstrações usando contra-exemplos. Isso aqui também é importantíssimo. A gente consegue demonstrar algumas coisas da matemática usando o contra-exemplo. E não um exemplo em si. Desvendando as demonstrações. O que é uma demonstração? Que parte do raciocínio dedutivo. Um exemplo motivador da estrutura lógica de uma demonstração. E a definição, propriamente dita, de demonstração. Capítulo 12, estratégias. Aí ele vai apresentar a parte prática de demonstração. Então, a redação de uma demonstração. Existe um outro livro dessa coleção aqui. Coleção do professor de matemática. Que fala sobre... É um livro todo sobre redação matemática. Muito bom também. Excelente. Mas esse capítulo aqui é um resumo de parte daquele livro. E aí ele segue. O que fazer para demonstrar um teorema? Pausa para uma observação pertinente. Isso aqui é muito bom. Principalmente para quem vai fazer mestrado, doutorado. Para quem quer publicar artigo. E até para professores que querem demonstrar algumas coisas na sala de aula. Por exemplo, demonstração do teorema de Pitágoras. Então, você aprende a como escrever. Como fazer uma redação. Para ficar bem bonitinho no caderno dos alunos. Tudo matematicamente correto. Bem organizado. Bem bonitinho. E você saber os momentos importantes. Para pausar aquela demonstração. E fazer uma observação que seja interessante. Aqui técnicas de demonstração. Introdução. As técnicas mais simples. Demonstrações utilizando a forma de representar o número. E aqui vai. Quando é necessário saber negar. Aprendendo a negar na matemática. Esse capítulo 14 é muito importante também. Vai trazer negação de sentenças. Envolvendo quantificadores. Negação de uma sentença condicional. Resumo da negação de sentenças. Método para negar sentenças com mais de um quantificador. E aqui um pouco mais de lógica. As demonstrações por caso. Tautologia. Absurdos. Contradições. Cálculo proposicional. Demonstração de teoremas com hipóteses e teses especiais. Teoremas cuja hipótese é uma sentença disjuntiva. As demonstrações por casos ou por exaustão. Também extremamente importante. Teoremas cuja tese é uma sentença conjuntiva. E aqueles cuja tese é uma sentença disjuntiva. E aqui. O absurdo tem seu valor. As demonstrações por redução a um absurdo. Também muito bom. Muito válido. Dá para fazer várias demonstrações por redução a um absurdo. No ensino médio. Até no ensino fundamental. E segue mais. Muito mais ainda. A demonstração direta. Vezes a demonstração por contradição. Qual a diferença entre essas duas. E isso aqui é interessante. Porque no ensino médio. Quando a gente vai demonstrar algo. A gente não consegue alguns assuntos. Demonstrar. Usando só a matemática básica. Tem coisas que a gente precisaria do cálculo. Ou a gente precisaria de uma demonstração muito demorada. E aí. Para encurtar o caminho. E para fazer uma demonstração. Que seja. Que convença os alunos. Que seja satisfatória. Muitas vezes a gente não usa a demonstração direta. E sim a demonstração por contradição. Porque aí os alunos vão entender. E vão aceitar. E quando usar a demonstração direta. E quando usar a indireta. Aqui mais duas técnicas de demonstração. Absurdo. Resultados de existência. De unicidade. Aqui passando mais rapidamente. Demonstrações usando a contrapositiva. Demonstrações em um modelo axiomático. Um pouco de abstração. Demonstrações com auxílio de figuras. Muito bom também. Para professores. Trabalharem na sala. Demonstrações por indução. O método indutivo. E o método dedutivo. Príncipe de indução. O infinito dominado. Príncipe de indução. Que dá também para ser visto. Inclusive no volume 1. Do fundamento de matemática elementar. Ele traz um capítulo. De princípio de indução. Aqui ó. Aqui já entra numa parte mais. Lógico filosófica. Sofismas. O cuidado com os auto-enganos. E com os enganadores. O que é um sofisma. E descubra. Se é demonstração. Aqui. Resumo. E tabela resumo. Das técnicas de demonstração. E textos complementares de leitura. Esse livro aqui. É excelente. Porque ele traz. Esses textos complementares. Aqui ó. Conjecturas e problemas em aberto. Mais socialmente famosos. O problema das quatro cores. Até hoje não se enganam. A sensação do século passado. O último teorema de Fermat. Curiosidade. Coisas da matemática. Aqui. Alguns problemas em aberto. E fácil entendimento. A conjectura de Goldbar. Os primos gêmeos. Números perfeitos. Números de Mercen. Números amigos. Números de Fermat. Outros problemas em aberto. Dinheiro. Para quem resolver problemas matemáticos. E curiosidade. Uma palestra silenciosa. E por fim. Algumas cômicas demonstrações. E claro. E o último capítulo. Respostas e sugestões. Para os exercícios. Então. Perceba que os capítulos. Vão trazer a parte teórica. Histórica também. Mas. Vão trazer também. Algumas questões. Certo. Por exemplo. Aqui. Ele vai trazer. Algumas questões interessantes. Algumas frases. Tabelas. Figuras. Expressões matemáticas. Problemas. Soluções. Proposições. E etc. Um livro. Recomendado também. Para. Pessoas que querem se aprofundar mais na matemática. Para professores. Principalmente nessa parte. De demonstração. E de redação matemática também. E aí. E aí.